Sabia que dá pra morrer de queda na água? O pior é que é verdade, e essa é uma das mensagens de morte mais raras do Minecraft. Mas ela ainda não é a mais rara de todas. No Minecraft, existem mais de 350 mensagens de morte diferentes. Mas dentre elas, existem algumas bem raras. Como uma que aparece se você for explodido por uma TNT enquanto foge de abelhas. Simplesmente aparece que você foi explodido por abelhas. Só que é a mais rara de todas, e é uma que provavelmente você nem vai entender. Que é a mensagem, você foi morto por Creeper. E eu sei que parece doideira, é só ir lá, morrer pro Creeper e pronto. Porém, o Creeper, ele não te bate, ele só explode. Então a mensagem que aparece é você foi explodido por Creeper, e não morto por Creeper. Mas existe uma única forma de fazer ele te bater e aparecer essa mensagem rara. Mas primeiro eu vou te mostrar como que faz pra morrer de queda na água. É um bug que você precisa colocar uma laje dessa forma na água, fazer uma estrutura bem em cima, onde você vai ficar dentro de um carrinho com um pistão do lado, e é só ativar o pistão e pronto. A mensagem é tão única que ela nem tá traduzida pro português. E sobre o Creeper é o seguinte, primeiro você tem que estar na versão Bedrock do Minecraft. Então você vai fazer essa plataforma com o Creeper dentro. E agora é só passar nadando por baixo do Creeper e pronto. Você foi morto por Creeper.